Olha só quem voltou, se não é mais um episódio de Plague Inc no modo menu principal, agora não estamos encarando aí no cenário A gente já aprendeu mais ou menos, eu tinha umas dicas de vocês e tal, de como a gente pode fazer essa bagaça aqui em nível normal, ok? E vamos começar né, municada? Hoje o nome da doença não vai ser... Ih, eu não pensei no nome da doença, velho, vai ser que bosta Que bosta... Aí beleza, então tá decidido o nome da doença, simbora, vamos espalhar a bosta A gente vai começar então a bosta, aparentemente a estratégia é melhor, o pessoal confirmou que é começar no Egito Só que eu não preciso colocar resistência ao calor por já ser um país quente né, então a gente vai colocar aqui no Egito Algumas pessoas sempre vem, Patife não coloque sintomas, não coloque sintomas Mas eu preciso colocar o primeiro sintoma, e o primeiro sintoma pode ajudar na transmissão que é o sintoma da tosse galera O sintoma da tosse ele é importante no começo, certo? Porque tosse todo mundo tem e tal Não é fácil de encontrar uma doença específica por causa da tosse E ela ajuda a se espalhar, ok? Então eu preciso colocar tosse no começo Tosse, depois a gente investe em transmissão, que bosta começou a se espalhar Que bosta! Gostei do nome, ficou bom Pensei em cima da hora que eu abri o jogo sem pensar no nome, velho Então galera, é fundamental que eu comece o negócio aqui com a tosse, tá? Isso eu preciso fazer, tipo, não tem muita opção Vai se espalhar muito mais rápido, você evoluiu que bosta com sucesso Então agora, é só esperado, hein? Você vai começar a se espalhar muito rápido aqui dentro E aí eu começo a tirar ela do país, certo? Bom, evolução número 1 que eu preciso colocar é a de água Que bosta, contamina centenas de pessoas, ok? Eu preciso então colocar aqui nas habilidades Ah, não, é transmissão, né? Transmissão pela água Por quê? Porque tem dois portos aqui no Egito, certo? Então estamos indo pelo lógico aqui, os dois portos vão começar a espalhar naviozinhos pelo mundo A transmissão vai ser tranquilona Vamos pegar mais um pontinho de DNA A doença tá se espalhando longamente Teve um grave terremoto na Nova Zelândia Beleza, ó, isso que é bom porque vai levar anos pra eles se recuperarem Então eu provavelmente vou conseguir aí Dar uma boa infectada no mundo Vamos colocar água 2 e agora eu vou começar a subir ar Que bosta, contamina milhares Não chegou no porto ainda A gente tem que chegar no porto, né? Aí o bagulho começa a ficar irado Ó, já saiu o primeiro naviozinho aqui, ó Que bosta, já foi pra Índia E ir pros Estados Unidos Nossa, já chegamos nos Estados Unidos já Vamos colocar um aviãozinho também Pra já começar a voar, certo? Opa, já estamos indo pra Europa Sul da África Contaminamos mais países com aqui bosta Remédio da Espanha diminui contaminação Ok, preciso colocar resistência a remédio Bolhas vermelhas vão começar a estourar Da hora, moleque Tão vomitando Tá mandando bem no bagulho Vamos lá, com calma Sem fazer cagada, hein? Mais infeccioso que a tuberculose Ok, habilidade remédios Da hora, transmissão Simbora, colocar ar 2 agora Os naviozinhos estão passando Aviãozinho tá levando a doença pra todo lado também Entramos na Europa Preciso colocar resistência a frio Pra entrar na Groelândia Preciso de resistência a frio número 2 Mais infeccioso que o HIV Que bosta, já contaminou mais que o HIV Demorou Só se tossida na cara, só, moleque De bosta Sintoma insônia Modificado Eu vou deixar insônia Insônia atrasa a cura Nova doença menor Se espalhando Os caras já descobriram O que bosta tá se espalhando Tá Mas ninguém tá tentando buscar cura nem nada Egito começou a trabalhar numa cura Ok Chato pra caralho esse Egito Mas tudo bem Colocar mais uma diária aqui Agora eu preciso colocar Endurecimento genético Porque eles começaram a pesquisar a cura O Egito é um país menor Não vai me dar dor de cabeça Tá, mas mesmo assim, né, velho A hora que eles começarem a perceber Que a porra da doença Ó, chegamos na Islândia já Caraca, velho Tá estourando bolinha pra caramba Então vamos lá Endurecimento Resistência a frio E mais transmissão aqui Nível talo Ok O pessoal falou pra eu colocar Pelo menos pombinha nível 2 Que me ajuda Certo? Eu precisava começar a colocar Uns sintominhas mais bacanas Tipo náusea Assim e tal Porque não mata Náusea não mata Ajuda a espalhar Chegamos na Nova Zelândia Na América do Sul Todas as fronteiras do mundo Ainda estão abertas O WHO elevou o nível de ameaça Da doença Ok Eu preciso colocar um pouquinho Mais de endurecimento genético Agora é só lutar contra a cura, velho De agora pro final É só lutar contra a cura Mistério nas Olimpíadas de Londres Aparentemente rolou uma mudança No horário Mais infeccioso Que a gripe comum Então já estamos quebrando barreiras Já A gripe que é um inferno Não, a doença Filha da puta no mundo Se alguém estiver jogando Com a gripe Na vida real A gente tá fudido, né, moleque Porque todo mundo Pega a gripe o tempo inteiro Ok Não vou colocar Embaralhamento genético ainda Nova Zelândia A gente tá liderando Um esforço global Em busca de uma cura Então a galera Vai começar a encher o saco E agora a gente tem que começar A estourar bolhas azuis O que também é um porre, né Sinal de que os caras Realmente estão Estão na busca Tá Eu preciso Eu vou juntar pontos agora Pra fazer o primeiro embaralhamento Quando a gente vai com 25% só Eu acho Que o que a gente colocou De transmissão Já é suficiente pra destruir o mundo Deixa eu ver se faltam muitos países ainda Groenlândia Suécia Países bálticos E Ucrânia Eu preciso colocar Resistência a frio No nível 2 Não me resta muita esperança Sem colocar isso aí, não A doença tá espalhando O mundo inteiro Os médicos tão indo Provavelmente pra televisão Falaram Olha, pessoal Você vai morrer com a doença Mas não dá doença Beleza Entramos na Groenlândia Entramos na Suécia E nos países bálticos Acabou, né Não Falta Suécia ainda Bora Eu preciso ainda Eu tô com muito ponto E eu preciso começar depois A lutar contra a cura Ok Entrei em todos os países Da hora Eu entrei em todos os países Já deu pneumonia Ok Eu posso começar então agora Não Ainda não vou dar embaralhamento não Vamos juntar pontinho Beleza 93 pontos 20% da cura Eu vou colocar algum sintominho aqui Que ajude na transmissão Vamos lá Espirro Ajuda na transmissão Beleza E erupção Também ajuda na infecção Da hora Eu acho que eu já vou Não, não vou mudar o embaralhamento não Vamos pra 25% Nova Zelândia fechou aeroportos Mas já não tem muito o que fazer A doença já se espalhou A gente entrou em todos os países Já estamos infectando o mundo inteiro A gente precisa começar a matar daqui a pouco Vamos mandar o primeiro embaralhamento Ok E o segundo embaralhamento Eu vou segurar um pouquinho ainda Esperar chegar bem perto do 75% Vamos acumulando pontos Eu preciso colocar alguns sintomas Bora colocar sintoma então Já infectou o mundo inteiro? Já Não, ainda não Falta gente aqui, caralho Ah tá Mas estão pegando Estão pegando a doença É uma bosta se eu começar a matar Mas foda-se Eu acho que dá pra começar a colocar ali uma Vômito Ajuda a espalhar Fibrose pulmonar E depois A hora que eu colocar falência total Moleque Aí é uma chacina Essa porra Esperar subir um pouquinho ali Beleza Eu tô com ponto pra caramba A primeira morte no Reino Unido Beleza Muita gente saudável ainda Mas estão ficando doentes Beleza 34% Acho que quando chegar em 50% ali Eu dou mais um embaralhamento Vamos lá time Vamos lá time 40% Vamos doença Cacete Peguei o mundo inteiro né Peguei Demorou Agora é hora de dar um embaralhamento Ok Tem embaralhamento nível 3 já E por que que não tá Tendo aquelas Aquelas Mano Vai foda-se Falência total E diarreia Demorou Agora eu preciso juntar ponto Pra fazer o embaralhamento 3 Vai Vamos torcer Agora é só torcer Velho É só torcer pra A última pessoa saudável do planeta Contaminou-se Demorou E eu já coloquei falência total de órgãos Já matamos 52 milhões de pessoas Matou mais que a peste negra Mano A gente tá frenético A gente tá frenético nessa porra Vamos lá Pontinho de DNA Ih Eu acho que os caras vão achar a cura Eu errei alguma coisinha no cálculo Eu acho que não vai dar A ossia começou a desabar Eu tenho que parar com a busca pela cura Velho Ó Eu matei menos que metade da população E eles já acharam mais que metade da cura Eu coloquei mais um embaralhamento Demorou Mano Acabou Cadê aqueles embaralhamentos reforçados? Eu não sei velho Que merda Eu não sei o que tá acontecendo, mano Tá É, me explodir Bora, vai Vamos torcer agora Eu fiz o terceiro embaralhamento Ah, já era Ganhei 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 Eu ganhei, mano É mentira Eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu tô ganhando Eu tô ganhando Calma 30% 40 pontos Eu tô ganhando, mano Eu tô ganhando, mano Vamos colocar aqui mais um sintoma Vamos colocar mais sintoma Mais sintoma Colocar desenteria É Vamos colocar cisto E é nóis Só esperar agora Só ir pro abraço Combo de sintomas Eita porra O que bosta fez um combo Espirra e diarreia Espirra com diarreia Pra você ver o que acontece Que bosta que acontece Haha, moleque É a vitória Eu não tô acreditando Depois de 53 episódios A gente vai destruir o mundo Pela primeira vez Sem cenário É a vitória Vem, mensagem de vitória Vem em mim, sua linda Vem, monstro Vem, monstro Vem, vitória Porra, vitória Vem logo, vitória Haha Tá morrendo todo mundo A busca pela cura ainda continua Eles tão mexendo ainda Os palitinhos dele Mas não mais sintoma Mais sintoma nessa porra, moleque Vamos colocar suora aqui, rapá Vamos colocar abscesso, rapaz É a doença mais mortal do mundo É a doença Que bosta Que bosta Vamos time Vamos time Tamo lá Ninguém saudável 600, 500 mil pessoas Que bosta vai destruir a humanidade Que bosta destruir o mundo Apesar do esforço global Os poucos humanos que restaram Sabem que estão assistindo Ao fim da história, galera É o fim do mundo Como conhecemos Olha esse mapinha Olha só Só as bolinhas vermelhinhas Escurinhas, moleque Acabou Acabou tudo É vitória Eu não acredito Eu tô emocionado Eu tô emocionado Deixa o seu joinha Deixa muito joinha Muito joinha Muito joinha Porque agora a gente eliminou Todo Todo o planeta Terra, velho Todo 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 Em 784 dias Com nível complexo genético Na dificuldade normal A praga bactéria Pontuamos Nossa pontuação Foi 7200 Dá pra ser melhor Pelo jeito, né Eu não sei como Mas foda-se A gente venceu A gente saiu do Egito A gente foi destruindo o mundo Eu não acredito Eu tô muito emocionado Vocês não fazem ideia, pessoal Eu nunca teria conseguido isso Sem vocês Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por terem estudado os episódios Não acabou a série Agora a gente vai começar A ter o desafio Dos 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 cenários, né Pessoal A gente precisa ainda vencer o cenário Peste Negra É um cenário muito difícil E a gente ainda tem que vencer ele Então Vai ser foda, moleque Descobrimos o gêmeo da Xerófila Puta, que bom, velho Que bom, velho A gente tem um gêmeo agora A gente pode jogar o cenário oficial Peste Negra Com um gêmeo, garoto Um gêmeo, garoto O que esse gêmeo Xerófila faz? Cadê ele? Gêmeo Xerófila Xerófila Que isso? Dá um bônus A sua praga Em climas áridos Mais um sinal De que a gente tem que Passar daquela bagaça lá Começar pelo Egito Bom, pessoal Muito obrigado Por ter deixado mais Esse vídeo até aqui Espero que tenham gostado Desce o dedo no botão de like Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu